Pense no sofrimento Éramos 6, oferecimento Johnson's Cachinhos Definidos Olá, 7 horas e 18 minutos, o Tem Notícias está no ar com imagens ao vivo de Sorocaba. Nesta edição, a gente destaca o caso de um aposentado da cidade que está desaparecido há mais de 24 horas na Argentina. Seu Claudinei Andrade tem 75 anos e problemas de saúde. Ele estava numa farmácia de Buenos Aires quando foi procurar um banheiro e sumiu. As investigações continuam. O Deike quer saber quem faz parte da quadrilha que mantinha um galpão de cigarros contrabandeados em Sorocaba. Mais de 2 milhões de maços foram apreendidos. Menos tempo de torneiras secas. Uma reunião hoje avaliou a situação do abastecimento em Sorocaba. Os técnicos do SAI analisaram a previsão de chuva, levaram em conta o feriado da próxima semana e decidiram manter o rodízio de água pelo menos até o próximo dia 24. Em busca de economia, com as coisas custando mais, pesquisar é a saída e encontrar alternativas pode fazer bem para o bolso. Agora, no Tem Notícias. Muito boa noite. Um idoso morador de Sorocaba desapareceu durante a viagem que está fazendo em Buenos Aires, capital da Argentina. O desespero toma conta da família que está aqui no Brasil. Segundo uma das filhas, o pai sofre de lapsos de memória. Ao falar sobre o sumiço do pai, a Estela não consegue segurar as lágrimas de desespero. O drama da família já dura mais de 24 horas. Claudinei de Andrade, de 75 anos,